A arte de Riley Rosso é uma partida radical de Belém Ortega, que fez a arte da história de Tia em Batman, Urban Legends. Como tal, há um período de ajuste definido, uma vez que a própria história segue a partir dessas páginas. A mudança de estilo, especialmente quando combinada com cores de lilo ou grige, permite uma mudança imediata no tom. Há um senso de garra que é inerente a Gotham, mais claramente visto nesta edição do que antes. Tim Drake. Robin Rich Tag 1. Embora haja décadas de continuidade por trás desse personagem, para entender este livro e o que ele quer fazer, você realmente só precisa ler tudo o que Megan Fismartin fez com o personagem, incluindo o fato de que o cenário deste livro, a Gothamarina é baseada na mudança de Tim por causa de algo que aconteceu com ele no final de Dark Crisis. Young Justice que ainda não foi feito. Mas o verdadeiro problema é. Um ponto é feito sobre mudar e começar de novo, quando nunca tivemos nenhum contexto de onde Tim estava antes disso, então parece meio inútil. Como a ideia de Tim finalmente ser feliz com seu namorado Bernard. Nunca soubemos o que o deixou triste com Stephanie, desde que o rompimento do relacionamento foi tratado fora do painel e nunca tratado. Eu não sou fã do estilo de arte de Riley Ross, e por causa disso, eu não sou fã da aparência deste livro, de jeito nenhum. Você provavelmente poderia convencer alguém de que este livro era sobre Pinóquio, e que um dia Tim Drake se tornaria um menino de verdade pela aparência. Mas a arte não é o único problema com o livro. A escrita simplesmente não parece Tim Drake, ou parece, e parece o Tim Drake de Megan Fismartin, e ele não é o personagem pelo qual eu me apaixonei décadas atrás. Enquanto os personagens mudam e fazem coisas diferentes ao longo do tempo. Essa interpretação do personagem apenas se presta ao julgamento das pessoas de que Tim Drake é o Robin chato. Se esta fosse a única versão do personagem que eu li, eu teria que concordar. Isto é apenas uma primeira edição estranha em geral que quer que você saiba que acontece depois e por causa de Dark Crisis, Young Justice. Mas como esse livro ainda não acabou, não temos um contexto real para os aspectos dessa história. E finalmente, eu fiquei desapontado ao longo de toda a história. E por causa desse sentimento, também fiquei realmente decepcionado por causa do quanto eu amo esse personagem, e quero vê-lo prosperar. Espero que as coisas melhorem na próxima edição. Também fiquei muito decepcionado por causa do quanto eu amo esse personagem, e quero vê-lo prosperar. Espero que as coisas melhorem na próxima edição. Também fiquei muito decepcionado por causa do quanto eu amo esse personagem, e quero vê-lo prosperar. Espero que as coisas melhorem na próxima edição. Tim Drake. Robin Rich Tag 1 é um começo promissor de uma nova era para o personagem titular. Tim Drake recebe o espaço narrativo e a contagem de páginas para explorar o que seu novo status co realmente é. Megan Fismartin pega as sementes que plantou em Batman, Urban Legends, e reimpressa juntas em The Seepride, Tim Drake Special, e permite que elas comecem a crescer. O enredo de mistério retoma a história bônus adicionada com a reimpressão. Tim progrediu de perceber que não tem ideia de quem ele é para tomar medidas para encontrar a resposta. Há ainda mais uma provocação em Bernard como personagem além da chave para o despertar queer de Tim.